Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, o Gamer da Roça aqui trazendo mais um tutorialzinho pra vocês aqui da nova missão que foi lançada agora A missão aqui da nona semana Marque 10 ou mais pontos em diferentes quadros de palhaço de parque Aqui a primeira posição deles, ó Próximo ao cruzamento da sucata, nessa região aqui acima, ó A parte de cima do mapa aqui Você tem que iniciar Mais um, mais outro, mais um Esse aqui Aqui Esse 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 É, pra entender os 10 pontos, ó Próxima localização Galera, o próximo encontrado aqui é no parque agradável Nessa região aqui, nessa parte de baixo aqui Lembrando que a pontinha é essa mais fininha aqui Você vai iniciar ele também Esse 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 Lembrando, galera, que são mais de três Que tem no total, né No mapa todo Só que Esses aqui foram os primeiros que eu encontrei Eu vou mostrar esses três como os principais mais fáceis de encontrar, no caso Aí, moleque Vamos pro próximo E galera, pra finalizar aqui o último aqui Desses três que eu encontrei Tá bem aqui no meio Entre Campos Fatais, Via do Varejo e Paraíso das Palmeiras Fica mais ou menos aqui, ó Nesse meio Você vai iniciar ele E encerra Isso aí Galera, valeu aí É isso aí Tchau 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 Tchau